A expectativa é altíssima, é um privilégio poder participar de um jogo como esse, enfrentar uma grande equipe, o estádio vai estar lotado, um palco de domingo à tarde, muito gostoso de participar e dentro daquilo que a nossa missão, nesse domingo, a gente se preparou muito bem, tem se preparado muito bem, dando os passos finais ali para a gente fechar a preparação e a expectativa de que a gente vai competir, vai buscar o nosso mais alto nível de performance, mais alto nível de desempenho, muita concentração, muita coletividade, equipe conseguindo estar juntas, estar próximas, e que a gente possa sempre buscar e já nesse primeiro momento atingir um nível mais alto do que aquilo que a gente já apresentou. Então, independente daquilo que foi feito no passado, a gente olhando para a frente, conseguindo mirar passos para cima, passos de crescimento, passos de desenvolvimento. Então, é isso que eu espero e é isso que eu peço para o nosso torcedor também estar com essa expectativa, com fé, com coragem, e a gente vai enfrentar o líder da competição.